A nossa expectativa está bem boa, mas o time amanhã vai ser bem difícil porque elas são atual campeãs da Liga Nacional, elas foram campeãs ano passado, mas o nosso time está renovado, tem muitas atletas novas com vontade de jogar, com garra, e eu acho que isso vai ser muito bom amanhã. E em relação agora também, acabaram de participar de um torneio mundial universitário e foram bem colocados, é isso, na seleção brasileira, né? Isso, foram quatro meninas, incluindo eu, aqui de Blumenau, e das demais regiões. A gente foi em segundo lugar e foi uma experiência incrível, porque eu já havia sido convocada em 2014, mas por motivos do técnico não fui. Mas foi uma experiência incrível, é muito bom representar o Brasil, é fantástico, foi fantástico. E como usar essa experiência a favor do time de Blumenau? É união, força, muita garra, muita vontade de representar o Brasil e principalmente o teu clube, que tu treina o ano todo para jogar essas competições. E eu vou jogar com todo o prazer do mundo e com toda a força de vontade. Tem muita diferença entre os times profissionais e os times universitários? Tem, porque os times adultos da seleção, elas já jogam, a maioria jogam fora do Brasil e elas têm uma experiência incrível, porque o handball europeu lá fora é bastante diferente, né? E o universitário é mais aqui, foram mais as jogadoras brasileiras. E, querendo ou não, são mais novas, é uma fase mais nova e para chegar no patamar da seleção adulta, tu tem que se destacar muito bem. Então, a estreia na Liga Nacional é amanhã, quinta-feira, é isso, né? Isso, amanhã, quinta-feira, no SESI, às 7 horas da noite. Contando, então, com a torcida aí para animar, né? É, espero com a torcida. A entrada é franca, gratuita. Então, vamos lá torcer para o nosso clube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.